O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash da área, mais um vídeo pra vocês E hoje Clash of Clans, galera, é o seguinte O negócio tá ficando doido, galera, porque é o seguinte Eu dei aquela gemada na Bruxa Sombria A Bruxa Sombria tá... Mano, que sol Tá sol, hein, malocada, cê é louco A Bruxa Sombria tá muito apê, tá muito forte E com ela eu consegui aí, melhorando ela, melhorando a vila também com algumas coisas Eu consegui chegar ao nível que vocês vão ver daqui a pouco Que é aí estar entre os melhores do Brasil No Clash of Clans, vocês tão vendo agora, galera Eu estou aí com 4.111 troféus 4, 1, 1, 1 Neste momento já sou um dos melhores jogadores do Brasil É isso mesmo, passei a barreira dos 4.000 troféus Algo que eu achava que era muito difícil E realmente é E eu vou mostrar pra vocês aqui agora Vamos aqui na tabela local E olha a minha posição, galera Eu sou o sexto melhor jogador do Brasil no momento, galera Depois da atualização, eu sou o sexto melhor do Brasil, galera E é o seguinte, vocês viram que se eu ganhar mais uma partida Eu me torno aí um dos 5 melhores do Brasil no Clash of Clans, galera Isso mesmo, na nova vila, na vila do construtor, galera Vamos ali, vamos buscar uma batalha rapidinho É, tô na nuvem aqui Não é tão rapidinho, não Tô na nuvem Vocês sabem como que é, né? É, bom, vamos lá Vamos lá, vamos ver se vai rápido agora É, eu tô aqui O bom é que abre ali a abinha pra conversar no clã Se precisar e tal Mas estou na nuvem, galera Estou sofrendo aí dos problemas Quanto mais você sobe, mais demora Pra encontrar uma vila compatível Pra você poder atacar Porque começa a ficar muito complicado Imagina se eles me desse, ó E nem no meu clã tem gente pra conversar praticamente, tá? Todo mundo meio que dormindo Só tenho máximos ali É, começa a ficar muito difícil E pouca, ó, achou Poucas pessoas estão procurando batalha No nível que eu estou E se eu achar um nível abaixo Com certeza vai ser muito fácil Bom, vamos lá Eu tô com a Bruxa Sombria aqui, nível 12 Coloquei ali, nessa vez, uma estratégia Diferente da Full Bruxas Como eu ataquei no último vídeo Eu coloquei ali 3 gigantes Pra poder ajudar aí A chamar a atenção do Morteiro Que é o principal combatente das Bruxas Sombrias Vamos dizer assim Porque se eles mirarem na Bruxa Sombria Já era um abraço E aí já foi, né galera? Então tem que atacar bem E tentar pelo menos fazer duas estrelas E com uma alta porcentagem Nesse nível É possível Mas é mais difícil você dar um PT Se você pegar um layout Muito ruim Você vai conseguir sim Dar um PT É, não tem nada aqui nos cantinhos Não tem nada nos cantos Beleza Eu acho que eu vou começar aqui inclinadinho E aí eu vou cortando aqui Por baixo a vila E vou ativar aqui E coloco a gigante aqui E vou colocar dois gigantes lá em cima também E aí as Bruxas Sombrias por trás A ideia é ir cortando pelas laterais Com os gigantes E a máquina de batalha E por trás reto Vindo as Bruxas Sombrias Pra poder ir levando tudo E rapidamente chegar naquele Naquele Multimorteiro Que é o que atrapalha mais As Bruxas Sombrias Por enquanto a Bruxas Sombrias passou gigante Isso não é tão bom Isso ó Vai dar dano na Bruxas Sombrias ali Não é tão Não tava nos planos galera Não tava nos planos Mas vamos ver se a gente consegue Pelo menos É, é Levar rapidamente ali O Multimorteiro O Multimorteiro ficou pra depois ali Tem um gigante lá ajudando Beleza Isso é bom Mas olha as Bruxas mano Não, pelo amor de Deus Tem que ficar ligado aqui Com a máquina de batalha Pra não deixar Opa, focou Focou no CC Vai cair o CC Vai cair o CC Boa 48 Vai 5 Duas Duas Agora a gente tem que fazer porcentagem Galera Porcentagem Pra aumentar O gigante lá É Galera Acho que não vai ser tão alto assim Vamos ter que torcer pro nosso adversário Também não fazer uma porcentagem muito alta Ou fazer de repente Uma estrela somente Pra gente poder garantir aí A vitória E subir Para o top 5 do Brasil Galera Então vamos lá Vamos torcer aqui 62% Duas estrelas Vamos aproveitar Vamos ver ele agora Atacando É complicado Porque ele tá atacando ainda E ganhei Ganhei 48 Uma estrela Molecada Boa 27 Chegamos a 4138 troféus Mano 4138 troféus Vamos ver aqui como que tá Eu quero ver agora a tabela Pra gente ver Se eu me tornei aí Um dos 5 melhores jogadores Conseguimos Boa molecada Conseguimos chegar Ao top 5 Do Brasil No Clash of Clans Galera Só o Rui Barbosa O André O Bravo E o Carica Estão na minha frente Nesse momento Eu estou ali ó Em quinto Quinto lugar ali Tem os 10 primeiros ali também Quinto lugar Mano Muita gente boa jogando E eu estou com 4138 troféus É difícil chegar no primeiro Porque é 4300 Então faltam 170 troféus Nesse nível É muito disputado Você vai ver Se eu ganhar mais duas partidas ali Eu viro top 3 Eu viro top 3 Se eu ganhar duas partidas Eu consigo chegar ao top 3 Ali Medalha de bronze Ali no lugar do Bravo Mas Vai ser aos poucos galera Porque é complicado Não é tão fácil Como eu falei Não é fácil Esse nível alto Só começa a pegar Vila top Só vila maximizada Essa não foi tanto Mas eu peguei cada vila Cara Vocês não tem noção O nível das vilas Que vem pra mim Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de Clash of Clans E pra vocês que curtem Clash of Clans Deixem o seu like aqui Pra eu poder saber Que vocês estão curtindo Essa série Da vila do construtor Trazendo Clash of Clans Pra você Porque eu estou me dedicando muito E estou chegando aí Sou o quinto melhor jogador Do Clash of Clans No Brasil Neste momento Se você for lá agora Agora na tabela Eu estou em quinto Do Brasil Beleza galera Então é isso Ah E se você precisa de um clã top Está acima de 3 mil troféus Vem pra gente União Brasil Todos os brasileiros Que quiserem ajudar A tornar o clã O maior clã brasileiro E quem sabe aí Disputar uma das vagas De melhores do mundo Cola com a gente Que vai ser muito top Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Se inscreve no canal E tamo junto É nóis Ah E saiu um vídeo mais cedo Falou Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...